Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a luz verde dada pela Alemanha para o uso da defesa aérea Patriot contra aviões russos sobrevoando a Rússia, e do porquê essa decisão alemã irritou tanto o Kremlin. No início deste mês de junho, o general Christian Freuden, chefe do centro do exército alemão dedicado a acompanhar a invasão russa da Ucrânia, não descartou a possibilidade da Ucrânia usar as defesas aéreas Patriot cedidas pela Alemanha para o abate de aviões e militares russos sobrevoando o espaço aéreo da Rússia. Na declaração dada para uma TV alemã, o general disse que é perfeitamente compreensível que a Ucrânia implante essas defesas em Kharkiv para serem usadas contra aeronaves russas sobre a Rússia, com o general alemão assegurando que o Patriot é perfeito para o abate de aviões e bombardeiros russos de elevada altitude, envolvidos no lançamento de mísseis de cruzeiro e bombas planadoras contra alvos estratégicos no interior do Oblast de Kharkiv. Essa declaração foi feita poucos dias após Boris Pistorius, ministro alemão da defesa, ter dado luz verde para a Ucrânia usar armas alemãs contra alvos militares russos dentro da Rússia. Flexibilizando uma regra que permitia o emprego de armas alemãs apenas contra alvos militares russos localizados dentro de território ucraniano sob ocupação militar russa. Segundo a OTAN e a Comissão Europeia, a Ucrânia tem o pleno direito de se defender do ataque russo, o que inclui o direito de atacar alvos militares russos dentro da Rússia, envolvidos direta ou indiretamente com ataques contra a Ucrânia. Com esse direito incluindo, é claro, o emprego de armas fornecidas pelo Ocidente. Até então, o Ocidente proibia os ucranianos de atacarem alvos militares russos dentro da Rússia, obrigando a Ucrânia a empregar apenas armas projetadas e desenvolvidas localmente para atacar alvos em território russo. Mas recentemente, desde maio, que essa regra começou a ser relaxada, motivada principalmente pela abertura de uma nova frente de combate ao norte de Kharkiv. Um ataque que a Rússia só foi capaz de lançar porque Putin pôde concentrar uma grande quantidade de tropas, armas e munições no seu lado da fronteira. Um lado que, como referi, a Ucrânia não podia atacar com armas ocidentais. Com o relaxamento dessa regra, os ucranianos passam agora a ter mais opções táticas, podendo atacar formações militares russas ainda dentro da Rússia, antes de entrarem em território ucraniano. É claro que essa decisão do Ocidente irritou profundamente a Rússia, que agora se vê obrigada, além de defender as suas posições dentro da Ucrânia, a defender também as suas posições ao longo da fronteira ucraniana. Mas a liberação do uso de defesas aéreas ocidentais contra aviões russos sobrevoando a Rússia, conseguiu irritar ainda mais o Kremlin. E o motivo por trás de toda essa irritação russa é bem fácil de compreender, já que é através dessa via que a Rússia realiza a maior parte dos ataques aéreos contra Kharkiv e outros alvos no norte e nordeste ucraniano. Em média, diariamente, a Rússia lança de 50 a 60 mísseis de cruzeiro e drones contra a Ucrânia, dos quais perto de 60% deles são lançados a partir de aviões sobrevoando o território russo. Até agora, esses aviões, habitualmente caças como Su-30, Su-35 e bombardeiros pesados como Tu-95, voando sempre a muito elevada altitude, se aproximam a poucas dezenas de quilômetros da fronteira ucraniana para maximizar o alcance das suas armas, realizam os disparos dos seus mísseis e se afastam muito rapidamente. Como a Rússia sabia que até agora a Ucrânia não tinha permissão para usar defesas aéreas ocidentais de longo alcance contra os seus aviões sobrevoando o espaço aéreo russo? Eles realizavam essas manobras de forma relativamente calma e segura, certos de que não seriam incomodados pelas defesas ucranianas. Mas agora, como referi, com essa decisão alemã, isso mudou drasticamente. O alcance máximo do Patriot contra aeronaves de elevada altitude é de 160 quilômetros, o que significa que se for implantado na cidade de Kharkiv, a 25 quilômetros da fronteira russa, impedirá a aproximação de aviões russos a menos de 135 quilômetros da fronteira ucraniana. Isso não impossibilitará o lançamento de mísseis de cruzeiro, já que muitos dos mísseis russos têm alcances de centenas de quilômetros, mas impedirá o lançamento de bombas planadoras russas, que nos últimos meses estavam espalhando uma grande devastação em Kharkiv. Como essas bombas têm alcances de no máximo 70 quilômetros, significa que para atingirem Kharkiv, devem ser lançadas por aviões a no mínimo 45 quilômetros da fronteira, e por isso, bem dentro do raio de ação do Patriot. Essas bombas planadoras são muito mais baratas do que os mísseis de cruzeiro, e possuem um poder de destruição muito maior. Por isso, a Rússia vinha empregando-as com cada vez mais frequência em Kharkiv. Mas agora, com o Patriot recebendo luz verde para abater qualquer aeronave militar russa sobrevoando espaço aéreo russo a menos de 160 quilômetros da fronteira, Putin terá de voltar a usar apenas mísseis de cruzeiro, pagando muito mais caro e correndo o risco de perder aviões e bombardeiros para as defesas aéreas ucranianas de cada vez maior alcance e precisão.